E a fé que faz diferença, a fé que abençoa, é aquela que enfrenta os obstáculos. Se a gente não enfrentar os obstáculos e desanimar na primeira situação, a gente não vai fazer diferença. Quantas vezes nós já tivemos, eu e você tivemos, uma visão de Deus, uma percepção de Deus. E aí nós sentimos que é nosso dever fazer alguma coisa. E nós vimos a nossa fé florescer para abençoar aquela pessoa, mas de repente surgem dificuldades, impedimentos para a nossa caminhada. Eu não sei não, mas eu acho que foi complicado fazer a maca. Mais complicado ainda carregar a maca. Mais complicado ainda subir a maca no telhado. Mais complicado ainda, porque aí não somente é difícil fisicamente você romper o telhado, mas precisa passar muito óleo de peroba, porque você tem que ter muita cara de pau para estragar o telhado da casa do outro. Mesmo que você diga, não, depois eu vou arrumar. Já pensou? Já pensou alguém chega na sua casa e diz telha, abre o forro, o que é isso? O que está pensando? Pensa que a casa é tua? O que está fazendo? Eram muitos os obstáculos. Mas é interessante que Jesus, ele não critica essas coisas. Ao contrário, ele vê aquilo como fé. A grande bênção do final da história, que foi a cura, nunca teria acontecido se os obstáculos diante daqueles quatro não fossem vencidos um a um. Quantas vezes isso já aconteceu na sua caminhada de fé e às vezes no primeiro obstáculo você parou? Na primeira luta você parou? No primeiro problema você parou? Há coisas que são tão importantes na vida da gente e que às vezes a gente desiste no meio do caminho. Não é verdade? A gente para. E a gente perde a bênção da vitória. Porque a gente desistiu. Outra vez eu me lembro do meu pai. Meu pai tinha uns negócios muito interessantes na criação. Tinha algumas frases que ficavam na cabeça da gente. Às vezes a gente estava desanimado. Num esporte. A gente estava desanimado com uma matéria da escola. Eu era moleque. E o desânimo vem diante de situações. E meu pai olhava bem para mim e dizia assim. Olha, na vida a gente pode perder. Porque quando você desiste, você já perdeu. Mas quando você tenta, talvez metade das vezes que você perderia desistindo, você ganha. Então, não desista. É um negócio estranho, porque eu ouvi tanto isso, mas tanto isso na minha cabeça, que parece complicado para mim desistir. E eu dou graças a Deus. Porque é no meio dessas batalhas pesadas, que vem sobre a nossa vida. E queridos, as batalhas vêm sobre a vida de todos os seres humanos. Não existe um ser humano que não tenha que enfrentar uma batalha. Seja uma batalha na vida pessoal, seja uma batalha financeira, seja na vida familiar, seja na educação dos filhos, seja no que for. Batalhas vão vir, batalhas vão vir, você conhece alguém que não viveu nenhuma batalha? Se você encontrar alguém que não viveu nenhuma batalha, pode ter certeza que ele está vivendo uma batalha emocional. Porque foi tão protegido, tão protegido, que não sabe viver e tem medo. Não é verdade o que eu estou falando? Então, a gente tem que pegar a nossa fé. E a gente pode até perder em algumas circunstâncias. Mas eu não vou desistir. E sabe, uma das coisas abençoadas, é que quando a gente transforma isso, não apenas num impulso humano. Mas a gente transforma isso numa maneira de viver a fé. Deus leva tão em conta isso, que ele derrama graça sobre a nossa vida. Se ele quiser que a gente mude de conduta, ele vai nos revelar outros caminhos. Eu acho tremendo isso, porque para mim aqueles quatro homens receberam uma revelação de Deus. Porque a grande tentação é quando você vê uma multidão daquela, e você não poder chegar nem perto da porta, nem perto da janela. É dizer, não dá. E aí a revelação de Deus diz assim, olha, você já olhou para todos os lados e não viu saída. Por que você não olha para cima? E sabe, Deus faz isso com a gente. Às vezes a gente está naquela luta tão grande e Deus diz, olha para mim, olha para cima. E vem a iluminação de Deus, e vem a iluminação de Deus, discernimento de Deus, graça de Deus. E às vezes coisas que parecem tolas aos olhos dos outros, mas são benditas aos olhos de Deus. Deus, não desista, não desista, não desista de pessoas que você ama, não desista de coisas que têm valor aos olhos de Deus. E coloca a sua fé numa expressão prática e sacrificial. E eu queria terminar lembrando de Jesus no Getsemane. A Bíblia fala da tentação no deserto no começo do ministério. Mas toda vez que eu releio os evangelhos, eu acho que a maior tentação de Jesus aconteceu no Getsemane. Quando ele estava lá, quando ele estava lá, enxergando tudo o que iria acontecer com ele nos minutos seguintes. Ele não apenas sabia, mas ele estava vendo com seus olhos. Ele estava vendo a cruz, ele estava vendo a traição, ele estava vendo as chicotadas, ele estava vendo o escárnio, a humilhação. Ele estava vendo tudo aquilo. Tanto é assim que ele vai orar. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E ele podia terminar essa oração aqui. Passa de mim este cálice. E sabe queridos, muitas vezes a gente termina a oração e passa de mim este cálice. Mas aí ele vai acrescentar, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. E a coisa foi tão doída e tão pesada, que a Bíblia diz que o seu suor se transformou como que em gotas de sangue. Alguns estudiosos disseram assim, ele estava tão angustiado, e a pressão devia estar tão alta, que os vasos capilares em torno da pele começaram a estourar. E a ponto da palavra de Deus dizer, que o Pai mandou anjos para servi-lo, naquela hora. E para a bênção nossa, ele não desistiu. E se hoje você pode chegar aos pés de Jesus, como Salvador, Redentor, e pode levar pessoas amadas aos pés de Jesus, é porque Jesus foi até o fim na cruz do Calvário. Ele é o nosso exemplo. Você vai lutar pela tua casa, você vai lutar pelo seu filho, você vai lutar pelo seu marido, você vai lutar pela sua esposa, você vai lutar pelo seu pai, você vai lutar pela sua mãe, você vai lutar por aquelas pessoas, que Deus coloca um peso dentro da sua alma, para você fazer diferença. E queridos, não vai ser fácil, vai chegar dias que você vai dizer assim, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas de repente o Senhor vai colocar novo vigor, você vai dizer, Senhor, eu vou cumprir a minha missão até o fim, porque eu creio no que o Senhor pode fazer e vai fazer. E se for preciso abrir um buraco no telhado, eu vou fazer a minha parte. Eu só posso abrir o buraco no telhado. Mas quando a gente está aos pés do Senhor, eu creio que os teus milagres virão. Eu creio em milagres, você crê? Então não desista. Porque às vezes a tua fé vai ajudar pessoas que já desistiram. Eu queria encerrar esse momento do culto, para a gente celebrar a ceia do Senhor juntos aqui. Lembrando que Jesus não desistiu. E esse é o símbolo do pão e do vinho. Mas agora eu queria que você curvasse a sua fronte. E você olhasse primeiro para a sua vida. Quais são as áreas da sua vida que você está tão desanimado que você quer desistir? Quais são as coisas que você já entregou? Não é? E diz, não dá. Tem uma expressão aqui no Paraná, que eu não conhecia. Que você já entregou os betes. Quem é paranaense sabe o que eu estou falando. Aquele jogo, a gente chama de taco lá em São Paulo. Você já entregou os tacos. Acabou. Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer, olha. Esse povo que está aqui quer te emprestar fé. Para você não entregar, não desistir. Porque tem coisas tremendas de Deus para Ele fazer na tua vida. E na vida das pessoas que você ama. Então agora, fala com Deus. E pede graça. Pede sabedoria. Pede um sã. Pede que os anjos do Senhor venham te servir. Porque a palavra de Deus diz que eles são ministros de Deus a nosso favor. Pode pedir. Agora a segunda oração que você vai fazer. São pessoas que Deus coloca do seu lado. Pessoas que você ama. Mas que dão trabalho. Que até você quer ajudar, mas você cansou. Pede graça para Deus. Para Ele renovar as tuas forças. Para subir. A maca. Até o telhado. E para cavar ou quebrar. O telhado. Para descer aos pés do Senhor. Não somos nós que promovemos a cura. Mas a gente pode levar os pés daquele que cura. Não somos nós que transformamos as situações. Mas nós podemos levar pessoas que amamos a aquele que pode fazer a transformação. Pai, agora quando nos preparamos para partilhar do pão e do vinho. Que nos lembra que o Senhor não desistiu. Que naquela noite do Getsemane, quando lhe doía a traição de Judas, quando lhe doía o sono dos discípulos sem se perceber o que estava acontecendo. Quando lhe doía as imagens daquilo que estava por vir. E quando ele orou, Pai, passa de mim este cálice. Mas que teve a coragem para dizer, cumpra-se a tua vontade. Muito obrigado Senhor. Porque o Senhor não desistiu de nós. Agora ajuda-nos Senhor. A não desistir da fé. Nem desistir das pessoas que o Senhor colocou na nossa vida. Nesse tempo de celebração do pão e do vinho. Da ceia do Senhor. Renova as nossas forças. Coloca os teus anjos ao nosso redor. Dá-nos a visão daquilo que o Senhor fará. E não apenas daquilo que temos de fazer. Porque é a visão daquilo que o Senhor faz. Que nos motiva e nos impulsiona na direção da vitória. Derrama graça sobre o teu povo. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo. Santo. Ó Senhor Deus. Sonderoso és. Digno é Senhor. Digno é Senhor. Tu és Santo. Digno é Senhor. Digno é Senhor. Digno é Senhor. Digno é Senhor. Tchau, tchau.